Então, assentamento de grandes formatos, parceria com as legis, com a Helena Porcelanato também. O assentamento de piso, no geral, vem mudando ao longo do tempo. Por quê? Porque as indústrias de piso se modernizaram. Como vocês viram na apresentação da Helena, a fábrica mais moderna do Brasil, o processo é todo automatizado. Então, o processo produtivo da cerâmica, do porcelanato, ele evoluiu a um ponto em que é feito por robôs. Praticamente, o processo todo. Argamassa também. As argamassas hoje, existe argamassa para todo tipo de piso que você for assentar. Existe uma argamassa adequada para aquilo. Então, a indústria da argamassa também foi evoluindo. Então, se a indústria do piso evoluiu e a argamassa evoluiu, falta evoluir quem? O assentador. O assentador tem que evoluir. E para a gente evoluir, a gente precisa do quê? Conhecimento. É isso que vai fazer a nossa classe evoluir. Conhecimento e colocar esse conhecimento em prática. O assentador. O assentador. O assentador.